Hoje eu vou compartilhar com vocês uma receita bem simples de canudinho, muito bom pra gente pra fazer pra festa de aniversário, pra qualquer evento ele fica muito bom e até mesmo pra comer no lanche aí com a sua família. Eu tenho aqui 400 gramas de farinha de trigo sem fermento, aqui vou colocar uma colherinha de chá de sal e vou estar colocando também três colheres de óleo bem cheia, tá? E agora a gente vai adicionar, aqui nessa mistura eu vou colocar um copo americano de água bem quente. Eu já tenho essa receita dessa massa, gente, no canal, é a mesma receita do pastel de feira, tá? É a mesma receita, mas eu vou passar novamente pra que você que não assistiu o vídeo do pastel de feira, você pode acompanhar aqui, tá? É bem simples de fazer e fica um canudinho bem crocante, bem gostoso mesmo. Aí nós vamos só misturar tudo muito bem aqui, tá? A água, não esqueça que a água tem que estar bem quente. E aí quando puder já usar as mãos, que a massa ficou quente, né? A gente vai aqui sovando essa massa aqui, vamos unir todos os ingredientes aqui. Olha, então a nossa massa ficou assim, assim, agora a gente vai enrolar essa massa aqui num plástico filme e vamos deixar essa massa descansar uns 20 a 30 minutos, tá? Enquanto a nossa massa, ela vai ficar aqui envolvida nesse plástico, a gente vai preparar o recheio, tá bom, gente? Mas eu vou fazer esse recheio com patê de frango e eu vou mostrar pra vocês, gente, como que eu preparo esse patê, fica uma delícia. Então, gente, pra fazer o patê de frango, eu vou usar essa panela que eu usei pra fazer um patê pro almoço, pra... que eu fiz umas panquecas pro almoço, aí sobrou esse restinho aqui e eu vou estar usando essa mesma panela, tá? Então, vou adicionar aqui, olha, nessa panela eu coloquei só a cebolinha e um restinho que tinha, que sobrou do almoço. Aí aqui eu coloquei uma colher de requeijão cremoso, aqui eu tô colocando cenoura ralada e aí vou adicionar também um pouquinho de mostarda, aproximadamente uma colher é opcional, tá? Mas fica muito gostoso. Se tivesse o creme de leite, eu colocaria meia caixinha também pra dar uma cremosidade maior, mas o meu creme de leite acabou com as panquecas que eu fiz pro almoço. Então, eu vou usar somente isso aqui mesmo pra... pra colocar no meu... meu frango desfiado. E olha, vou estar adicionando também aqui uma colher bem cheia de maionese. Aí agora a gente vai adicionar aqui o frango desfiado, tá? Então, se você for fazer esse patê, coloca meia caixinha de creme de leite que vocês vão ver como que vai ficar um patê bem cremosinho mesmo. Mas eu vou adicionar mais um pouco de maionese aqui porque eu tô sem o creme de leite. E aí, gente, basicamente é isso. O patê de frango fica uma delícia. E olha, a mostarda dá um cheirinho tão bom aqui que vocês não fazem ideia. Então, uma colher de mostarda, se você gosta, pode colocar que fica muito bom. E aí tá pronto o nosso patê. Vamos reservar aqui e vamos trabalhar aqui na nossa massa agora. E olha, aqui na bancada, vou untar um pouquinho aqui com óleo. Pode ser com farinha de trigo também. E aí vamos abrir a nossa massa, tá? Olha, agora nós vamos cortar. Essa massa, ela tem que ficar bem fininha, viu gente? O mais fino que você pode deixar ela. E a gente vai cortar ela em tirinhas. Aí vamos cortar ela assim, ó. Olha, agora a gente vem aqui com a forminha. Vamos começar daqui de baixo. Aí vamos enrolando assim, um por cima do outro, olha. Na hora de fritar, não ficar aparecendo nada. Então, é só ir trançando aqui, ó. Um por cima do outro, certo? Ó. Bem facinho. Quando chegar aqui, é só emendar essa pontinha aqui, ó. Tem que tomar cuidado pra não entrar assim, ó. Porque quando for na hora de tirar a forminha, vai quebrar. Então, vamos só colocar mesmo aqui, assim, ó. Chegou aqui. E cola aqui em cima, ó. E deixa essa beirinha aqui sem entrar pra cá. Então, eu vou fazer com todos esses aqui e já eu volto com vocês, tá? E aqui com o nosso óleo já quente, nós vamos começar a fritar os nossos canudinhos, tá, gente? Aqui, ó. Depois que o óleo esquentar, a gente dá uma baixada no fogo pra não queimar, tá bom? Porque o óleo tá bem quente. Então, gente, ficaram assim os canudinhos. Agora, o próximo passo, a gente vai retirar aqui a forminha, ó. E aqui a gente vai preencher, como eu já falei, você pode preencher aí com o recheio da tua preferência, tá? Então, vamos desenformar aqui. Aí, a gente vai voltar com ele novamente pro fogo pra ele ficar mais crocante. Só que isso é opcional, tá, gente? Se você quiser comer assim, ele já está bom de comer, já tá bem fritinho. Só que aí, eu quero que ele fique mais crocante. Aí, eu vou voltar novamente com ele pra dar mais uma fritada por dentro, tá? Olha, prontinho. Depois que a gente perceber que ele deu uma fritada por dentro, não vamos deixar queimar. Já tá no ponto de tirar, ó. Já tá bem douradinho. Vamos descorrer bem o óleo. E assim, vamos fazer com todos, tá? E olha, gente, acabou de sair do fogo, então eu dei novamente mais uma fritada. E aí, ele ficou assim, bem sequinho. Agora, a gente vai colocar o recheio, tá? Olha como ele fica bem crocante quando você leva de volta pra fritar, ó. Bem crocante. Então, agora a gente vai... Esse aqui, gente, foram os pastéis que eu fiz, tá? Que sobrou da massa. Então, vamos pra cá, porque o nosso foco é aqui, né? Nos canudinhos. Aqui eu tô com o meu patê, que eu mostrei pra vocês. E agora, a gente vai rechear aqui esse patê. Olha. Vamos encher ele bem. Olha. Teve uns dias atrás que eu fiz uns aqui, gente. Aí eu recheei com chocolate. Eu vou deixar uma foto aí pra vocês verem, tá? Que pode ser recheado com chocolate, com doce de leite, que fica bom também. Aí, se você quiser colocar um pedacinho de azeitona aqui, pode colocar. Então, gente, assim ficaram os canudinhos depois de prontos. E eu coloquei um pouco de parmesão ralado por cima. É opcional, tá? Mas fica muito bom aqui por cima. E olha, gente, uma delícia. Você pode estar fazendo você mesmo aí na sua casa pra comer com a tua família, pra festinha de aniversário. E vamos agora, então, gente, degustar aqui, ó, com uma fantinha bem gelada. E os nossos pastéiszinhos também. Vou morder pra vocês verem como que ele ficou crocante. Hum, gente do céu. Uma delícia. Olha, gente. Então, gente, olha, vale muito a pena. Bem simples de fazer. Não gasta muito ingredientes. Eu super recomendo. Se você gostou desse vídeo, gente, curte aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Compartilha com os teus amigos. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.